As conexões vão ser as seguintes. A ponta preta vai no conector identificado com com. Prontinho. E a ponta vermelha vai no conector identificado aqui com as letras V, ômega e MA. O nosso multímetro está pronto para funcionar. Isso aí, moçada. Então, a primeira medição que eu vou ensinar para vocês é como fazer um teste de cabo, cabo de instrumento mesmo. O cabo de instrumento que a gente usa, ele é um cabo do tipo mono. Ele apresenta, então, essas duas partes aqui. Essa é chamada de ponta e essa é chamada de manga. Aqui é soldada a malha do cabo, a gente chama de malha ou terra. E aqui é propriamente onde passa o sinal. Na outra ponta é soldado da mesma forma. Então, o que está aqui tem que chegar aqui, ponta com ponta. E o que está aqui tem que chegar aqui, malha com malha. Para essa medição, nós vamos utilizar o multímetro na posição de continuidade de sinal. Estão visualizando bem aí esse símbolo. Então, multímetro posicionado aqui. Nessa posição, quando a gente conecta as duas pontas de prova, ele manda um sinal e a gente percebe que ele está identificando que tem corrente de sinal. Então, é isso que nós vamos fazer com o nosso cabo. Nós vamos colocar uma ponta de prova na ponta de um dos plugues e a outra ponta de prova também na ponta do outro. Dessa forma, assim. Você pode apertar com o dedo mesmo, não tem problema, não vai dar nenhum choque. Colocou, pressionou e com o outro plugue você faz a mesma coisa. Então, ponta com ponta, dá para ver o visor aí. Nota que então, ó, número um significa que não está passando nenhum sinal. Passou sinal, legal, está funcionando. Mas agora a gente precisa testar se a malha também está acontecendo. Então, malha com malha e novamente passou sinal, está tudo certo. Reparem que agora eu vou colocar ponta com malha e não passa sinal nenhum. Realmente isso não deve acontecer, porque senão a gente estaria com o cabo em curto. com o sinal, o fio do sinal encostando de repente no fio da malha. Então, está corretíssimo isso. Agora, malha aqui e ponta aqui e novamente não passa sinal. Agora, quando eu coloco ponta e ponta, perfeito. Malha e malha, perfeito também. Agora, vamos checar esse outro cabo. Ponta e ponta. E ele não passa sinal. Malha e malha. Ele passa, mas ponta e ponta não. Então, a gente já sabe que esse cabo aqui vai para manutenção. Então, vamos lá.